Olá, amadinhas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Com Fábio Lendas Mergulhes! No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês uma história diferente. Trata-se de trechos de um texto dramático, que será apresentada em forma de teatro, que tem como título Dois Caboclos na Enfermaria, escrita por Rolando Boudry. E aí, neste vídeo, não terá narração. Espero que gostem. Ai! Ui, ai, 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 que dor dessa minha perna! Ai, ai, ai! Ai, minha comadre, eu tô que não me aguento com essa dor na perna. Não sei o que acontece, nós duas com essa dor na perna, deve ser de tempo trabalhado com. Ei, comadre, nós vivemos sofrendo muito com a danada dessa dor na perna. Por que é que nós não vamos juntos, meu doutor? Vamos lá! A gente se consulta, ui, tal, se interna no mesmo quarto. Daí fazemos o tratamento e vemos o que acontece. Vamos lá? Gostei da ideia, vamos lá? Ai! Ai! Ai, 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 ai! Chegamos, pai. Vamos ver o que fala, doutor. O que vocês sentem? Ui, ui, ui! Ai, muita dor na perna. Venha, sentem aqui que eu vou examinar vocês. Dói aqui. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! E aqui? Ai, 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 ai! Dói demais, dói demais, ai, ai! A perna tá assim. Vamos ver se acontece o mesmo com sua amiga. Agora é sua vez. Tá doendo? Dá bico de nada. Mesmo apertando e cutucando, você nem geme. Não. Pois espera um pouco que eu vou trazer a receita com seu amigo com a perna inflamada. Volta já. Ui, sim. Mas, comade, a minha perna doeu demais da conta com os apertos da mulher. Como é que a tu não doeu na dica de nada, hein? Taca! E você acha que eu vou dar a perna que tá doendo pra mulher apertar? Só daí, ó. Ai, ai. Eu esqueci. Quando tá me gravando. Tá pegando ela? Tá pegando ela. Tem que começar tudo de novo? O que acontece? Nós dois com essa dor na perna. Nós duas. Tá? Peraí. Não, vai pra peraí. Você interna no mesmo quarto. Ai, eu esqueci. Não, vai pra peraí. Como é que eu fico? Como é que eu fico? Na perna. Tô. Tem que perguntar. É o que? É o que? Você aperta na perna. Eu aperto na perna e ela... Aí ela fica de gemendo. Tá. Ai, 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 ai. Tu diz dói demais, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Irineu, você não sabe nem eu. Vamos explicar pra cá com força. Tá doido. Que mal. Mas tem que ficar sério aí, nossa. Pois espere um pouco Esqueci Espere um pouco porque eu vou trazer a receita Ah, ninguém acolhe E você acha... Esqueci Eu sou instante de falsa Ah não Ah tá Tô gravando aqui não vá E você acha que eu vou dar a perna Que a perna A perna A perna Que o que? E você acha que eu vou dar a perna Que dói pra mulher a perna Tá? Ficou muito Coisa E você acha que Não sei o que você faz Tá gravando Tchau E você acha que eu vou dar a perna Que tá o link logo abaixo Tchau Tchau